Esse rio aqui é natural. Água que vem da montanha. Água sulforosa, uma fonte sulforosa. Água que vem lá da montanha. Se vocês repararem lá em cima no topo das montanhas está gelado. Aqui não pode filmar muito em direção às pessoas ali porque é por causa da privacidade né. Mas é essa água que faz um bem pra pele pra caramba. Super bonito aqui o lugar. Uma delícia. É baratinho aqui em. Trinta francos aqui você pode passar o dia todinho aqui dentro dessa piscina de água sulforosa aqui. Tem uma piscina ali com hidromassagem térmica e essa aqui que vem direto da montanha. Que é uma água sulforosa. Show de bola né.